O meningioma é um tumor que é bastante vascularizado. Não sendo tumores que começam com o prefixo hemangio, o meningioma é o outro que é, teoricamente, uma exceção de ser tão vascularizado. Então, a característica do meningioma é você perceber que ele tem um centro que recebe uma vascularização e essa vascularização vai se irradiando para o contorno desse tumor. Boa parte da localização do meningioma é no compartimento supratentorial. Pode aparecer no infra? Pode. É aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre pode tudo. Mas esse aqui é o que é mais comum. Ele é também evidente de se ter um realce homogêneo, tá? E essa característica de vascularização que a gente viu no interior dele é conhecida como raios de sol ou aros de roda, parece aros de bicicleta. Então, essa é uma característica. Eu, na verdade, acho que parece muito com aquela folha Vitória Régia, aquela que flutua sobre as águas. Bom, eu acho, mas é assim que foi classificado, como raios de sol ou aros em roda, tá? Então, o característico dela, né, do meningioma, está aderido à duramata. Em qualquer localização, pode estar no contorno, pode estar na fenda, pode estar em qualquer localização. Se nós dermos um zoom na imagem, é capaz que a gente consiga enxergar aquela radiação, assim, das ramificações da irrigação. Então, isso é comum pra ele, tá? Ele continua sendo bastante vascularizado. Uma coisa que não é comum é ver ele assim, duplicado, ter dois ou mais. Isso não é comum. E como a gente diz, né, se não é comum, prensar sempre em neurofibromatose. Só que no caso do meningioma, neurofibromatose do tipo 2. Neurofibromatose do tipo 2, pode estar no meningioma, pode estar no chivanoma, tá? É comum pra eles. Mas, sempre aderido à duramata. Sempre aderido à duramata. Posso ter dois? Pode. Não tem como falar que não. Mas, sempre aderido à duramata. Sempre. Qualquer localização aderida à duramata. Qualquer localização aderida à duramata. Por essa aderência com a duramata, às vezes ele pode se aderir ao osso também. Ele pode causar uma dilatação no osso que a gente conhece como hiperostose, tá? Pode ser, tá? Nem sempre, mas pode. Então, ele pode aparecer também num ponto que, teoricamente, é até comum pra ele também, que é no ângulo ponto cerebelar. Ele pode aparecer naquela parte lá também. E aí, quando você enxerga isso no T2, ele vai causar uma espécie de uma fenda licórica. Ele vai deixar o líquor passar apertadinho, né? Então, a gente consegue ver isso no T2. No T2, a gente vê muito bem essa linhazinha da fenda licórica. No T1, nem tanto, né? Você não vai ter uma percepção tão boa assim no T1. Mas, no T2, dá pra enxergar muito bem isso. Esse aqui é o aspecto de raio de sol, o aros de roda. Eu acho que isso parece muito com a Vitória Régia, tá? Mas foi classificado como raios de sol ou aros de roda. Ele pode estar aderido à dura mater e provocar essas marquinhas ao redor, né? Ao redor não, nas pontinhas, né? Ali na aderência dele com a dura mater. E isso aqui é conhecido como cauda dural. Tá? É classificado como cauda dural. É só pra dizer que tem um aspecto que causou uma caudazinha ali. E ele pode também fazer o que ele chama de dobradura da substância branca. O que é dobradura da substância branca? Se ele se adere na dura mater, na região da fenda, entre os dois hemisférios, ele vai causando uma certa pressão aqui nessa região de substância branca. Essa é a característica também, né? Que eles deram o nome, mas serve de alguma coisa, tá? Então, ele tá causando uma pressão. Tumor que fica nessa região intraparenquimatosa ou que fica também em fossa posterior, causa uma pressão intracraniana. Então, o paciente aparentemente vai chegar pra você lá já com queixas de cefaleia, pressão intracraniana. Então, é de se levantar suspeita sempre que você vê uma massa dessa em regiões. E ele, o meningioma, quando aderido ao osso, ele pode provocar uma certa dilatação no osso. Isso a gente conhece como hiperostose, tá? Então, hiperostose é quando ele se adere ao osso e ele causa essa dilatação aqui, ó. Então, essas são as classificações para o meningioma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho